Olá pessoal, vamos conhecer aqui o Hora Pro Nobis. Serve para fazer cerca-viva. Olha aí que lindo. Também tem seus benefícios. Ele é rico em nutrientes, aminoácidos, possui muitas proteínas. Também é anti-inflamatório, depurativa, cicatrizante, revigorante, tem propriedades regenerativas. Ela contém cálcio, fósforo, ferro e fibras e aminoácidos. Contém vitaminas A, B e C. Ela resolve também problemas de funcionamento intestinal. Melhora a visão, diminui o nível de colesterol ruim, previne o câncer de colo, previne tumores intestinais, previne o diabetes, reforça o sistema imunológico, previne o envelhecimento precoce. Ela combate os radicais livres e fortalece ossos e dentes. Enfim, são muitos os benefícios dessa planta. Pode ser consumido aí, como fazer chás, fazer saladas, fazer sucos ou também até mesmo refogado. Fica muito bom. Fica muito bom.